Música Após uma cisão da extinta transportes Mosa, a diretoria da transportes Fábios adquire essa segunda metade da empresa e cria a sua mais nova empresa, ficando com as linhas da Pavuna e Cidade Alta. A empresa se remodelou, criando uma nova identidade, assim surgindo a Erig Transporte. Em 1999, a nova empresa começa a receber sua nova identidade visual, criada pelo design de frota Jorge Andrade, fechando inúmeras parcerias para esta nova empreitada. Com esta nova identidade, a empresa recebeu 45 novos ônibus da Buscar e outros carros oriundos da frota da Transportes Fábios, empresa responsável pela compra dela. Na compra vieram 95 ônibus da Transportes Mosa, muitos foram reformados e utilizados e outros vendidos, pois já não havia condições de uso. A empresa ficou com uma frota impecável e o operacional passou por mudanças constantes, até se adequar ao que melhor atendia seus clientes. Por várias vezes, foram trocados os inspetores e gerentes de tráfego, até se chegar a uma opção ideal. Nesta compra, dos 45 novos ônibus, foram 40 urbanos, com o chassi Mercedes-Benz, o F1721 barra 59, e outras 5 unidades da Buscar Urbanus Plus, com o chassi Volkswagen. A empresa ficou com uma frota de 110 carros, as linhas operadas sempre com intervalos de 5 ou 10 minutos, e a 920, a 942, chegou a rodar por alguns anos nos horários da madrugada, quando ainda havia uma boa demanda. Estes ônibus que vieram da Transporte Mosa após a reforma ficaram com a cara de ônibus novos, além da lanternagem externa, a mecânica, que foi toda melhorada com peças novas. Facilmente dava para ver a diferença entre a fase da Mosa e a atual. O investimento foi sendo feito gradativamente. Após a compra da empresa, investimento na frota e outra nova garagem, a diretoria passou a investir nos seus funcionários e a apresentação deles aos clientes, criando um setor de recursos humanos ativo e bastante qualificado. A ideologia da empresa sempre foi prestar um bom serviço aos seus clientes, e assim foi feito por anos. Apesar da garagem da empresa ser no município de Duque de Caxias, a Erig contava com um endereço na capital, no bairro de Bom Sucesso, onde ficava a loja da Automóveis Gatão, veículos ao qual pertencia o mesmo dono da empresa. Hoje, no mesmo local, existe uma nova garagem da empresa. Em 2010, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou uma nova licitação, e somente empresas com nome limpo e poucos processos poderiam fazer parte, e com isso, algumas empresas tiveram que fecharem, e outra nova razão social ser criada para facilitar o acesso à licitação que viria a padronização toda a frota da cidade, e dar início às mudanças nas linhas, criando consórcio e gerando muita confusão para os clientes. Com isso, a Erig saiu das ruas, e é aí que surge a Giri, nome da empresa ao contrário, para seguir em frente com as linhas da empresa sem perder seu espaço. Nesta mesma época, a empresa renovou sua frota, e com a chegada de novas linhas, para a empresa houve um pequeno aumento de frota. A empresa, que há alguns anos havia assumido as linhas 345 e 340, resolve entregar as linhas à Prefeitura por baixa demanda, já que foi determinado que assumiria as linhas 107 e 177 da extinta Amigos Unidos. Em acordo com a Prefeitura, foi feita essa troca, e a Giri passou a circular pelas ruas da Zona Sul, Carioca. Em seguida, o layout da padronização foi escolhido, e a empresa passou a operar em dois consórcios, InterNorte e InterSul, além de adquirir veículos de piso baixo, dando um passo muito importante à empresa que recebe sua frota veículos com chassi Volvo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma